E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você utilizar um app nativo que ajuda muito para jogos. O app é esse aqui, você vai encontrar ele dentro dessa pasta chamada Essenciais. Então você clica em cima dela e vai ter o app chamado Game Launcher. Então você clica aqui, Game Launcher, você tem aqui a opção dos jogos. O que ele faz é mostrar aqui em um local só todos os jogos que você tem instalados. Eu só tenho aqui o jogo WorldMate.io, então eu tenho aqui um jogo. Se você tiver aí instalado Free Fire, PUBG, entre outros, ele iria aparecer aqui. Você tem como clicar aqui em silenciar multimídia. Então se eu clicar em silenciar multimídia, olha o que ele faz. Todo arquivo de mídia, vamos aqui de novo. Todo arquivo de mídia incluindo música, vídeos e jogos serão silenciados. E como ele é silenciado, ele vai ser silenciado na próxima vez que você abrir o jogo. Então isso vai ajudar a não ficar essas mídias, essas questões te atrapalhando. Tem aqui a opção desabilitar alertas. Alertas não serão exibidas durante o jogo. Você tem como clicar em buscar e ele já vai de um link direto para Google Play para você instalar jogos, entre outros. Tem aqui canal de jogos. Você pode seguir aqui alguns canais de jogos que ele vai te sugerir por aqui. Isso é interessante. E você ainda tem essa outra opção aqui em cima. Clico aqui em cima. Tem a opção de adicionar como jogo. Organizar os jogos. Vai em ajustes. Tem aqui o Game Launcher. Ferramentas do jogo. Divirta-se e aproveite melhor os jogos ao tocar no ícone em ferramentas de jogo. Gráfico de jogos. Está aqui ele. Frequência alta. Posso clicar em cima. E tem aqui como mudar a frequência dessa parte. Para ajustar os gráficos desse jogo, todas as alterações não salvas serão descartadas quando o jogo for reaberto. Então você pode ajustar por aqui e ver melhorias no jogo por aqui. Então você tem essas opções aqui. Tem aqui intervalo. Reduz o brilho e o desempenho sempre que você sair do jogo. E você tem aqui várias opções centralizadas. E isso é interessante. Se você clicar aqui. Por essa parte ele vai abrir o jogo normalmente. Então a partir dali você está com ela centralizada com a opção. Consegue abrir os seus jogos normalmente. Ajustando os gráficos. Fazendo os ajustes ali. De não ficar recebendo avisos, atualizações por ali. E aí daqui você já segue com o jogo. Tem aqui uma parte do jogo. Você vai perceber que quando você mexe nos gráficos ali naquelas opções. Você vai ter grandes melhorias. Principalmente na parte de notificações, avisos, entre outras opções ali. É interessante que aí não vai ficar te atrapalhando. Beleza? Então por aqui você consegue utilizar esse ótimo recurso aí da LG. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, man.